Muito bem pessoal, vídeo novo aqui no canal e de novo gravando nesse esquema aqui que eu já falei para vocês, depois vocês vão entender o porquê de tudo isso, provavelmente semana que vem eu vou explicar direitinho para vocês, vai ter algumas mudanças aqui no canal, as coisas vão ficar mais organizadas, mas às vezes esse esquema aqui de gravação ele é mais fácil, ele é mais rápido e como eu já expliquei para vocês num outro vídeo, quando eu não faço roteiro, quando não tem que seguir um roteirinho que eu mesmo faço, aqui fica algo mais direto e mais tranquilo de falar, nesse vídeo eu queria falar para vocês sobre o SLS, o Space Launch System, que é o próximo foguete, o próximo grande foguete aí que a NASA está construindo, é o foguete que vai levar provavelmente se tudo correr bem, se todos os prognósticos se confirmarem, o homem para Marte lá na década de 2030, mas antes de chegar lá naquele momento em que o homem vai pousar em Marte, é preciso fazer, muita coisa precisa ser feita, precisa desenvolver o foguete, precisa desenvolver todas as partes dele e esse vídeo aqui é para mostrar duas coisas essenciais desse grande foguete, o SLS, o Space Launch System. Vocês estão vendo aqui um gráfico muito legal e a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, é o Universal Stage Adapter, e todo o foguete, muita gente já viu imagens da Orion, por exemplo, a cápsula Orion está aqui, vocês estão vendo ela aqui na cabeça do foguete, no nariz do foguete, só que esse foguete aqui, o intuito dele não é só levar tripulação, não é só levar astronauta, ele também vai ser usado para levar suprimentos para a estação, suprimentos para uma possível base lunar, suprimentos até para Marte se for o caso, e por isso ele precisa se adaptar a qualquer tipo de carga que ele está levando. Quando ele levar pessoas, tripulação, astronauta, ele vai se adaptar aqui a Orion e a todo o conjunto da Orion, a Orion é só esse pedacinho, mas ela vai, dependendo para onde ela for, se for para um asteroide, essa parte aqui debaixo dela vai ser diferente de quando ela for para Marte, de quando ela for para ISS, então vai ter aí toda uma diferenciação. E o foguete, ele precisa ser facilmente adaptado para essas circunstâncias também, por isso que a NASA está desenvolvendo agora o Universal Stage Adapter. Quem aqui já jogou o Kerbal Space, aquele joguinho lá de simulação espacial, quando você começa a montar a sua nave, você vê que essa parte aqui, o adaptador, é muito importante, se você coloca um adaptador e embaixo dele você coloca uma coisa que não tem nada a ver, não liga. Então você precisa ter esse USA aqui, que é o que eles estão chamando, muito bem desenvolvido, muito bem feito para poder ligar a parte aqui útil do foguete ao foguete, mesmo a parte lá, os motores e tudo mais, é o que vai impulsionar o foguete. Então a NASA está começando o desenvolvimento do Universal Stage Adapter, que é essa partezinha aqui do foguete. Parece algo besta, parece algo bobo, mas é algo super importante de ser feito, é algo que precisa ser feito. E sem isso aqui, nada dá certo, o foguete não vai ter utilidade absolutamente nenhuma e por isso dá importância. Então desenvolver um foguete, principalmente desse nível que eles querem desenvolver, não é algo tão simples assim. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês de atualização do SLS, da ida do homem para Marte, é isso, é o desenvolvimento do USA, o Universal Stage Adapter. A segunda coisa, essa semana aconteceu um outro teste, eu já trouxe aqui num vídeo para vocês aquele teste que foi feito com o booster aqui, esses booster laterais aqui, o Solid Rocket Booster, que ele ficou lá no lugar e testaram ele e já estão colhendo os resultados para saber como foi o teste do foguete. Gente, essa semana aconteceu um outro teste muito interessante, o que vocês estão vendo aqui é o motor do SLS. Não sei, já da geração de vocês, mas esse motor aqui ele é muito conhecido de muita gente. Esse motor aqui é um RS-25, esse motor, ele é um motor que era usado nos ônibus espaciais. Os ônibus espaciais usavam esse motor aqui. O que aconteceu foi que a NASA pegou esses motores, o que tinha, ela deu uma atualizada ali, fez um upgrade, um update desses motores e agora ela está testando esses motores. Essa semana foi feito o teste, o teste aí durou cerca de 7 minutos e meio, foi um teste aí gigantesco, eu vou deixar rodando aqui para vocês, depois eu vou colocar aí o barulho, porque o barulho que é muito legal. Então a NASA fez todo esse teste aí com o RS-25, que é o grande motor aí que vai impulsionar o SLS, aquele foguete ali que eu mostrei para vocês. Então vocês estão vendo aí o teste, o teste foi feito todo em um lugar especial da NASA para se fazer esse teste. O teste durou 7 minutos e meio, então foi muito interessante. Tudo isso aí foi feito para reproduzir a pressão e a temperatura que esse motor vai atingir no momento em que ele estiver impulsionando o SLS. Na verdade a ideia desse teste foi para desenvolver aí um equipamento que vai comunicar o motor com o foguete. E se tiver algum problema na hora do lançamento, na hora que precisar usar, ele vai mandar ali os códigos, vai mandar os resultados, vai mandar as análises de maneira correta, para que os astronautas então possam tomar alguma ação do que eles precisarem fazer. Então na verdade esse teste aí que foi conduzido essa semana foi feito para isso. Foi um teste aí de 7 minutos e meio, como eu já falei, lá no Stennis Space Center, que é uma parte aí do lugar onde a NASA está testando os foguetes, os motores. Vou passar aqui um pouquinho para frente para vocês verem. Então você já, pelo teste, já dá para imaginar como vai ser o dia que o SLS for lançado. Realmente vai ser algo assim sensacional. Não é à toa que vai muita gente assistir, não é à toa que tem muita expectativa criada sobre esse grande foguete aí, o novo foguete que a NASA está fazendo, que vai ser, alguns dizem que pode ser o foguete mais poderoso que já foi feito, alguns dizem que o Saturno 5 ainda continua sendo. Vai ter uma briga aí entre o SLS, o Heavy, o Delta Heavy, o Falcon Heavy. Então vão ser grandes foguetes aí que estão sendo preparados para serem lançados, tudo com o intuito aí, óbvio, de mandar o homem para a Lua, o homem para Marte, o homem para o espaço profundo, o homem para fora da atmosfera baixa da Terra. Aí é o momento em que o teste estava terminando e o pessoal lá assistindo e acompanhando o teste. Então muito legal mesmo tudo isso que está acontecendo. Para não passar em branco, como nós já estamos falando aqui do SLS, de toda essa jornada, a NASA, quando vocês procurarem, vocês vão ver que tudo isso se encaixa dentro de um grande departamento que eles chamam de a jornada do homem para a Marte. Uma outra coisa legal que saiu foi essa imagem aqui, essa aqui é a imagem dentro do tanque de combustível, como que é por dentro o tanque de combustível principal aí do SLS, esse monstro aí que realmente vai ser muito legal quando ele for lançado. Então só para fechar aqui essas atualizações sobre o Space Launch System, o SLS, esse grande foguete que a gente espera, provavelmente, deve levar o homem para Marte. Estou voltando aqui para aquele gráfico, vai ser esse foguetão aqui e essa parte aqui de cima, você vai trocando, você vai vendo qual é a utilidade dele naquele momento. Muito bem pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, fazer essa atualização aqui sobre como andam os desenvolvimentos para o SLS, para o Space Launch System, o próximo grande foguete que nós vamos ir decolando aí. E quem sabe, não é esse foguete que vai levar o homem para Marte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo, no peito do like, isso ajuda pra caramba o canal a ganhar relevância, o vídeo ganha relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber. Deixe aí nos comentários, de verdade, de coração, não tem problema, o que vocês acham desse tipo de vídeo aqui. É um vídeo, pra mim é muito mais rápido pra gravar, mas aí depende do tema também, tem tema que é preciso montar um roteiro mais específico. Esse tipo aqui de vídeo, ele é mais fácil pra gravar, ele não precisa de um roteiro tão estruturado. Então vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham, se esse esquema aqui funciona legal. Semana que vem eu vou mostrar, vai ter uma reorganização aqui no canal, tá tudo pronto aí e as coisas vão ficar muito mais interessantes, muito mais organizadas, muito mais fáceis pra vocês. Eu espero que vocês gostem, mas isso aí eu anuncio na próxima semana pra vocês. Então deixem aí nos comentários o que vocês acham desse tipo de vídeo. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Fui! Fui!